Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Oi gente! Hoje a gente vai fazer um frango, um peito de frango, que eu fiz frango assado ontem, sobrou o peito, que aqui em casa o povo não gosta muito de peito de frango assado. Então, eu vou fazer um creme com esse peito de frango, fácil, simples e gostoso, como sempre eu gosto de fazer, super fácil. Se vocês gostarem, dá joinha, like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho pra vocês receberem novas receitas, compartilhe. Então, vamos lá? Já liguei o fogo aqui e deixei a panela esquentando. Eu vou pôr uma, duas colheres de óleo. Super fácil, mas super fácil mesmo. Olha, aí, eu peguei uma cebola média. Olha, que delícia, cheiro da cebola, né? Olha. Hum, já tá aquele cheiro. Só agora, cebola. Aí, eu vou vim com o peito de frango que eu piquei. Se vocês não tiveram o peito de frango assado, vocês podem fazer com o frango, com o peito de frango cru mesmo. Ficar ele bem picadinho. E fazer. Que fica gostoso do mesmo jeito. Ó. Aí, vamos... Ó, vamos colocar um pouquinho de pimenta-do-rei. E agora, eu vou colocar, ó, um tomate. Picadinho, tomate inteiro, eu piquei. Pinteiro. Olha só. Já tá bonito, né, Bíblia? Que cheiroso. Orégano. A gosto. Aí. Ai, já me falaram pra mim que eu falo muito aí, aí, sabe? Mas eu acabo esquecendo e falo. Olha. Agora, eu vou colocar um sachezinho de tempero fácil. Mas pode ser fazão, pode ser do que vocês acharem melhor. Agora, o peito de frango já sai com sal, porque esse temperinho também já tem sal, então eu não vou colocar sal. O ovinho com... Ó. Milho verde. E já vai render uma mistura com o almoço. E a gente que é dona de casa, tem que inventar. Olha. Super fácil. Vou pegar, ó. Um copo desse de leite. Ó. Um copo desse de leite. E uma colher de farinha. Da preferência de vocês. Ó. Ela não foi muito cheia, mas é bem cheia, bem generosa, viu? Ó. E no final, que eu vou experimentar, ver se ficou bom o... De sal. Dissolve, bem dissolvidinha. E vou esperar engrossar e daqui a pouquinho eu volto. Gente, olha aqui. Eu deixei dez minutinhos e já tá fervendo, ó. Aí eu vou... Tá tão cheiroso. Eu vou vim... Se vocês tiverem queijo ralado, coloca. Eu tinha queijo mussarela. Eu vou colocar o queijo mussarela. Nossa. Se vocês quiserem também, dá pra fazer... Esse aqui, uma torta de listificador maravilhosa, ó. Agora a gente... Vamos dar assim, ó. Aí eu vou vim com cebolinha, ó. Essa cebolinha minha tá congelada. Mas vocês podem pegar fresco, sabe? E o bom que a gente vai aproveitar e fazer um outro prato, olha. Do frango assado, eu já fiz um outro prato. Sobrou o peito. E hoje em dia a gente tem que aproveitar tudo, não é verdade? Porque da gente que é dona de casa, a gente tem que aproveitar. Porque senão o negócio fica feio pra gente, né? As coisas estão tão caras, ó. Agora eu vou fazer assim, vou tampar e vou levar ali pra gente, pra me experimentar. Eu e o Lourinho. Vem cá, Lourinho. Deixa eu tirar essa panela daqui. Tá ou não tá bom isso aqui, gente? Olha. Senta o dedo no like. Olha só. Maravilhoso. Aí vocês fazem um arrozinho e tá ótimo. Um arrozinho isso aqui é uma delícia, super fácil e é um outro prato, né? Olha aqui, ó. Agora eu vou experimentar. Olha só. O queijo tá derretendo. E também se vocês não tiver o queijo ralado, ou outro queijo, põe o queijo que vocês tiveram. Se não tiver também, não vai sofrer. Faz sem o queijo. Se não tiver o milho, faz sem o milho, mas não vai deixar de fazer. Olha. Olha o queijinho aqui, ó, derretendo, ó. Nossa. Super fácil. Vamos, Lourinho, experimenta. Quero experimentar. Olha, tá caindo o queijo. Muito gostoso. Fácil de fazer. Fica com sabor de pito. É. Gostoso. Espero que vocês façam. Beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.